O sistema que permite a consulta de valores esquecidos nos bancos será reaberto hoje. Lembra aquelas fortunas de Luiz Megali? 12 centavos. Era exatamente isso, 12 centavos. 12 centavos, né? Eu acreditava que era... Pelo menos 100, né? É, eu tava esperando um trezentinho, porque eu me lembrava de ter uma conta ali, um saldo positivo que eu esqueci. 12 centavos. Sabe quem tem saldo? Quem? Adriano Oliveira. Mas é de informação, não é de dinheiro. Fala, Adriano. A consulta ao dinheiro esquecido em bancos volta a funcionar a partir de hoje, às 10 horas da manhã. Segundo o Banco Central, o sistema de valores a receber tem R$ 6 bilhões disponíveis. Entre as novidades desta primeira etapa, está a possibilidade de consultar recursos de pessoas falecidas. Além do dinheiro esquecido em contas bancárias, também há a devolução de tarifas cobradas indevidamente e sobras de cooperativas de crédito e consórcios encerrados. A consulta estava suspensa desde abril do ano passado, assim como os saques. Os valores estarão liberados a partir do dia 7 de março. Para evitar golpes, o Banco Central ressalta que o único site para consultar e saber como solicitar a devolução de recursos é valoresareceber.bcb.gov.br. Repetindo, valoresareceber.bcb.gov.br.